Fala galera, aqui quem fala é o DarkonusBR e hoje galera, eu trouxe aqui pro canal mais um episódio de Darklandia E hoje pessoal, vamos fazer uma sala do baú Eu vou começar aqui tirando aquela árvore aqui que tinha na frente da nossa casa Eu não sei se vocês lembram, mas eu plantei isso aqui só pra colher a madeira dela E também pessoal, eu vou começar a alisar aqui o terreno Porque eu percebi que nosso terreno não tá muito plano E eu gosto de um terreno bem plano Então eu vou alisar tudo isso aqui E assim que eu alisar tudo eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando aqui o nosso terreno bem liso Então vamos alisar aqui logo tudo E pronto galera, fiquei um bom tempo aqui alisando e já até escureceu Então vamos começar aqui a construir a nossa sala de baú Depois daquela alisadinha, eu vou começar aqui quebrando esses blocos aqui Porque é nessa parte da nossa casa que vai ficar a nossa bela sala de baú pessoal E bom pessoal, como eu estava pensando em fazer a nossa sala de baú Debaixo do solo, que no caso seria uma sala de baú subterrânea Eu estava pensando aqui também em fazer esconderijos pra esconder, por exemplo, diamantes Porque, como vocês sabem pessoal, isso aqui é um servidor Não é só meu esse mundo aqui Então, imagina só se alguém cata nossos minérios Pronto galera, olha só como é que já tá ficando Vou mostrar aqui o desenvolvimento disso aqui pra vocês E vai ficar assim basicamente Daqui a pouco eu vou puxar aqui um pouco mais E vocês vão ver assim ao longo do tempo como é que tá ficando a nossa sala de baú Vou continuar aqui Nossa pessoal, eu caí aqui em um buraco O que que é isso aqui? É onde a gente coletou nosso primeiro minério de carvão E cara, eu tava dando uma volta aqui pro nosso mundo E eu percebi que cara, esse mundo aqui é muito lindo Se liga só na paisagem que é isso aqui cara Cheio de flores, montanhas Eu particularmente amei esse mundo aqui E bom pessoal, eu tava mostrando a paisagem Porque eu tava procurando uma mina E eu achei e eu já tô coletando alguns ferros Por quê? Eu tô precisando fazer uma fornalha automática Eu vou ensinar vocês como é que faz a fornalha automática já já Mas pra isso a gente vai precisar de ferro E eu encontrei mais um aqui, ó Que beleza Vamos coletar o nosso ferro Cara, só tinha um ferro, eu não acredito nisso Que pobreza E bom pessoal Cara, eu sou muito ruim batendo em bicho mano Ainda nem trouxe espada Mano, como é que eu vou bater? E tá aparecendo mais, já tem três aqui cara Mano, eu não acredito não cara Vou ser encurralado, ainda tem uma água aqui nas minhas costas Não, não, não Cara, eu não acredito E o safado ainda pegou minha armadura E minha teia Mano Vou ter que ir lá correndo pessoal Pegar meus itens, senão ele vai sumir E na porta já tem zumbi me esperando Cara, como é que pode O zumbi me pegar lá debaixo do túnel E na porta eles virem me esperar Cara, eles são muito sem vergonha mesmo Esse zumbi cara Eu vou ter que ficar dando volta aqui pra ele não me pegar Porque tá complicado Esse zumbi aqui, eles são muito chatos Ainda mais que tá no modo difícil Aí que fica mais difícil mesmo E bom pessoal, achei meus itens aqui Ainda bem que eu consegui encontrar todos Vou colocando tocha aqui Porque realmente é uma situação muito complicada E eu não gosto muito de ficar em caverna Então eu quase não mato mob E quando eu vou pegar algum mob Eu já tô com sete armadura bom E dessa vez eu não tô com sete muito bom Cara, eu já falei pra vocês que eu não sou muito bom matando mob Então E bom pessoal, eu consegui recuperar os itens aqui Inclusive eu achei até mais um ferro Ainda bem Agora minha sobrinha tá ali pedindo pra eu ir dormir E é pessoal, mais um jogador aqui pro nosso servidor Alice Gamer E vamos aqui coletar esses ferros aqui que eu encontrei E vamos montar nosso barraco pra gente dormir Montei nosso barraco e vamos dormir aqui Pra gente conseguir continuar jogando aqui de boas E bom pessoal, conseguimos 21 ferros Já dá pra fazer nossa fornalha automática Inclusive meu primo já tinha até me dado ali dois funis Na verdade eu peguei emprestado pra nunca mais devolver Mas não venha o caso assim como é que eu consegui esses funis Porque olha só como é que já tá ficando aqui embaixo da nossa casa Que no caso será a nossa sala de baú Já tá ficando bom o resultado Eu quero ver muito o final E agora pessoal, eu vou ensinar vocês a como fazer aqui Uma fornalha automática muito útil Vocês vão colocar aqui dois baús dessa forma Vai colocar dois funis atrás Em cima dos funis você vai colocar aqui agora Duas fornalhas dessa forma aqui Agora pessoal, coloca dois funis aqui em cima Atrás da fornalha você vai colocar dois funis também Em cima dois baús E agora em cima aqui também dois baús E pronto pessoal, já tá basicamente concluída a nossa fornalha automática Aqui atrás vocês colocam combustível Aqui em cima o que você quer assar E aqui embaixo você coleta aí depois de ter assado tudo E eu particularmente achei que ficou muito bonito A nossa fornalha automática Bora aqui pra dentro agora dar prosseguimento a nossa construção Que é a sala de baús E pessoal, o que eu tava pensando aqui? É... no último episódio A gente tava precisando de bastante madeira Então eu vou começar aqui a plantar umas madeiras ali atrás Nossa casa É... com mudas de abeto pessoal Porque abeto é uma madeira aqui que Eu gosto bastante por causa dessa coloração Então eu vou começar ali A plantar umas mudas de abeto ali atrás E bom pessoal Vamos fazer aqui também Uma machadinha pra coletar as madeiras Vou botar aqui também pra assar Na verdade nada né Vamos aqui Indo ali pra frente Plantar ali umas mudas de abeto E bom pessoal Comecei a plantar aqui as mudas de abeto E olha só como é que Vai ficar depois de um tempo Vai crescer e vai formar uma árvore muito grande Igual aquela que a gente plantou na frente da nossa casa Que a gente removeu no começo do vídeo Então A muda de abeto plantada em quadradinhos assim Igual a gente tá plantando Cresce uma árvore que rende muita madeira E muita muda Então eu recomendo a todos Que precisa de madeira Plantar abeto Dessa forma aqui Que vai garantir muita madeira E bom pessoal Eu vim aqui presentear aqui O meu irmão e meu primo Vamos começar aqui Colocando aqui Um baú aqui na casa dele Com alguns itens aqui Pra eles Começarem aqui no servidor bem E olha só como é que ele já tá planando tudo Cara Tá ficando muito bom Vamos colocar aqui O baú aqui Eu coloquei até uma plaquinha Dizendo que foi eu que coloquei Já presenteei ele aqui agora E vamos presentear também O meu primo Porque na última vez A gente colocou ali De presente um quipper Eu acho que não foi muito legal Ter colocado um quipper ali pra ele Ai ai Eu acho que Tomara que não deve ter feito muito estrago Na casa dele Daquele último quipper Que a gente colocou lá dentro Se você não viu aí A gente colocando um quipper Assiste o último episódio Que você vai saber aí Como é que a gente colocou esse quipper E bom pessoal Cheguei aqui Tá dando até uma travada Porque Como vocês sabem Aqui a construção dele Tá bem grande pessoal Eu vou colocar aqui até Inclusive alguns blocos Aqui pra ele construir O castelo dele Pronto pessoal Coloquei tudo aqui Vou deixar aqui Uma plaquinha Presente Da Arcones BR E é isso pessoal Já presenteamos ele aqui Ajudei ele aqui um pouco Dei também Umas madeiras de aberto Que ele tava precisando De madeira preta Eu dei madeira preta Pra ele E bom pessoal Já cresceu aqui As nossas mudas Que a gente tinha plantado Lá atrás Olha como é que ficou bonito Pessoal Gostei hein E pessoal Vamos ver aqui Como é que ficou Nossa sala de baú Porque Esse é o título Do vídeo Cara Eu acho que vocês Estão muito esperando Por isso Então vamos ver E olha só pessoal Como é que tá ficando Ficou dessa forma Aqui ó pessoal Foi esse o design Que eu quis Deixar aqui Inclusive Eu até Tirei a A casca da armadeira Da nossa casa E olha só Como é que tá ficando Aqui embaixo pessoal E olha só Como é que ficou Pessoal Eu gostei muito Do resultado Vai dar pra guardar Bastante coisa aqui Ficou grande E cara Vai dar pra me separar Os itens direitinho Simplesmente Eu amei isso daqui Cara Porque Eu gosto Dos meus baús Sempre organizados E dessa forma Aqui eu consigo organizar Muita coisa Pessoal Isso daqui Vai ficar os minérios Por exemplo Esse daqui Vai ficar As ferramentas Aqui vai ficar As carnes As comidas Inclusive Eu vou até guardar Umas aqui Vou guardar Aqui uma cenoura Uns bifes Umas carnes de porco Pra depois Eu vim assar elas Pessoal E bom pessoal Eu espero De coração Que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixa um like Pra me ajudar E fortalecer Nosso canal Até o próximo vídeo E muito obrigado Por assistirem E falou